Que muitas pessoas fizeram um L, mas estão totalmente arrependidas, não é novidade pra ninguém. E desta vez viralizou um vídeo nas redes sociais, onde mais uma pessoa ficou realmente arrependida. Fez o L e depois disse que na época do Bolsonaro era até melhor. Dá um play sem pé de pano. Vamos ver aí. Defeito, trabalho pro Lula. Não trabalho, mas querer colocar o Lula ali, porque sinceramente a esquerda cagou pra entrar. Então hoje eu não ligo mais a política. Eu não quero mais saber de política na minha página, se eu não ver mais poste de política. Eu nem tenho vontade de fazer poste de política. E é isso. Eu sinceramente, eu era mais feliz do governo Bolsonaro, cara. Verdade. E eu odeio Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro, mas eu era mais feliz do governo Bolsonaro. Verdade. Decepção pra esquerda no Brasil. E agora? Será que nós vamos fazer o L de novo? Uma boa pergunta, pé de pano. Bom, agora só sobra arrependimento, né? Como dizem por aí, engole o choro e faz o L. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos que eu deixo aqui. Muito obrigado e até a próxima.